E em seguida passo a palavra ao homenageado da noite para pronunciamento, senhor Rodrigo Valenzuela. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado por pararem a vida de vocês para estarem presentes aqui. Agradeço a todos que tentaram vir, viram e não conseguiram, a todos que estão acompanhando ao vivo através do canal da TV Senado. Agradeço a casa, na pessoa do senhor Robson Tuma, presidente da casa. Agradeço a mesa toda, nosso sempre vereador senhor Vavá, meu irmão Basílio, senhor Alessandro Guedes, obrigado por tudo. Agradeço a presença da família da minha esposa, que é minha também. Agradeço a minha família, sendo representada pelo meu primo, irmão Leonardo, da minha família materna. Meu tio Arnaldo, representando minha família paterna. Filho dos meus avós, que Deus os tenha. Eu sou um pedaço de todos vocês. Agradeço a família Canaã por vir do Rio de Janeiro. Agradeço a Elisa por estar sempre com a gente. Agradeço cada um de vocês, meus sobrinhos, meus afiliados. Todos que, de alguma maneira, fazem parte desse trabalho, que vem se repercutindo pelo mundo. Tem um pedacinho nosso em cada lugar do mundo, nossos compadres presentes. Amor, respeito e verdade. Meu nome é Rodrigo Tadeu Fernandes dos Santos, criado por Maria Gomes Valenzuela e Álvaro Fernandes. Um senhor português, que me deu todos os valores que eu tenho e que eu fui encontrar o mais parecido deles, os mais parecidos desses valores dentro da cultura cigana. Agradeço meus filhos presentes, Cristian Henrique, Juan Miguel, Luan Joaquim e Ovanca Cristal. Eu fui criado por um senhor, um senhor português, casado com a minha avó cigana. E ele não gostava de quem falava lendo. E um dia eu prometi para ele que eu nunca ia ler. Então eu falo sempre com o coração, pedindo sabedoria a Deus. Infelizmente eu não tenho tempo aqui para falar tudo o que eu gostaria, mas eu peço sabedoria a Deus nesse momento para fazer jus ao momento. Eu sou Rodrigo Valenzuela, herdeiro do sangue Romá, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Sou descendente na terra mais miscigenada do mundo, o Brasil. Aqui, se você não é filho de índio, de pai e mãe, então a sua etnia veio de fora. Eu tenho muita miscigenação na minha árvore, mas eu pendi para o lado cigano. Eu sou como aquele descendente italiano que nunca teve contato com as origens, mas para o descendente italiano é fácil, para o cigano é difícil. Diferente do judeu, do árabe, para fazer um resgate cultural é difícil. Quem me incentivou isso, me mostrou os caminhos, os valores, é a maior cigana que eu conheci nesse mundo e que me concebeu quatro filhos. Um já veio no pacote. Meus quatro filhos. A Jovanca que me apresentou o mundo cigano. Eu era um descendente, para mim ser cigano e espanhol era sinônimo. Eu aprendi o romanês para me defender dos próprios ciganos. A gente tem um trabalho de 15 anos com quebra de preconceito e discriminação. Não só quebrar preconceito, mas mostrar uma imagem diferente e mostrar que é diferente. Você convencer um gadiô que ser cigano não é ruim, é fácil. O difícil é conviver com outros ciganos. O ego, no meio da colônia Romaí, não tem muito disso. Eu me refiro aos descendentes como eu, que procuram, se penduram até em problemas pessoais para tirar a ciganidade um do outro. Quando, na verdade, o que a gente precisa é de união. A gente precisa de militância. Eu comecei a fazer festa vendendo perfume na festa dos outros. E sempre fui muito grato. Graças às festas culturais, folclóricas de outras famílias, eu levei muita comida para a minha casa e consegui pagar muito aluguel ao lado da minha guerreira, da minha parceira. Minha festa nasceu dentro da festa dos outros. Sou muito grato. E se nossa festa atingiu o número de pessoas que atingiu e que vai atingir muito mais, é porque nós sempre reconhecemos o mínimo de cigano que tem dentro de cada pessoa. É isso que a gente precisa. Ao invés de dizer que fulano é mais, outro é menos, outro não é, usa o amor do brasileiro para ajudar a cultura cigana. É isso que a gente precisa. Vamos acabar com isso. Sabe o que tem que ser mudado? O jeito que uma mulher cigana sofre quando entra no mercado. Eu me refiro à mulher porque a mulher é mais dotada do folclore. A mulher vencida de cigana não tem como esconder o que ela é. O homem, se eu não quiser falar que eu sou cigano, ninguém percebe. Nossa cara já está na janela há muito tempo. Eu aceitei isso como missão. E não vou parar. Para aqueles que falam que eu não sou cigano, eu quero dizer que vocês não estão cuspindo em mim. Vocês estão cuspindo em todos que vieram antes de mim. Da família Fernandes, Santos, Valenzuela, todos os sobrenomes que eu carrego. E quero dizer aos meus filhos, dois deles têm consciência hoje para levar. Os outros vão ver no YouTube e vão ouvir sempre a gente falando e amigos. Se orgulhem do que vocês são. Tumen San Roma. Vocês são ciganos. Não são melhor do que ninguém, mas também não são pior. Se vocês não quiserem ser ciganos, é só vocês não serem. Não tocar essa cultura para frente. Mas os valores que eu estou passando para vocês através da cultura cigana serão eternizados. Obrigado, senhor. Deus abençoe. Bom trabalho. Eu agradeço ao meu irmão Ricardo Cardoso e à Ana, minha prima árabe, por ter apresentado o nosso trabalho ao então vereador senhor Vavá, que nos indicou ao prêmio. E de forma unânime, com assinatura positiva de 55 vereadores, nós conseguimos, desde 2016, quando saiu na... Como diz, Jovanca, o jornal do... No Diário Oficial em 2016, estamos procurando a oportunidade. Como disse a minha esposa, esse prêmio não é meu. Esse prêmio não é da minha família somente, nem do nosso trabalho. Esse prêmio é para todos de vocês. É um trabalho de 15 anos, de mão dada com muita gente, que prega a cultura cigana em cima dos três pilares, o amor, o respeito e a verdade. Em vez de ficar reparando se um é mais cigano que o outro, vamos resolver os problemas do nosso povo. Quantos ciganos passando fome agora, discriminação? O que é uma mulher vestida de cigana indo no mercado? O que sofre? Eu já fui expulso dentro de um ônibus com a minha esposa, porque a gente estava com roupa folclórica cigana, e nunca negamos quem a gente é. Aqui, ó, tem sangue cigano. E aqui também, dentro da miscigenação, eu me orgulho em ser descendente nordestino por parte da família do meu pai. Eu sou bisneto, legítimo, de Juvino Cirino, o cigano do cangaço. E por obra do destino, eu fui criado pelos valenzuelas, os espanhóis. Descendentes. Descendentes. A cultura estava morta. Quando a gente se refere tanto ao resgate cultural, é porque eu não tenho valenzuela no nome. A minha mãe não tem o valenzuela no nome. A minha avó foi criada pelos irmãos e sofreu tanto na mão dos irmãos, em Guatapará, no Ribeirão Preto, quando vieram da Espanha, que ela fez um juramento que ia tirar esse sobrenome assim que ela casasse, e assim ela fez. Mas ela me criou dentro dos preceitos ciganos. E ao lado da minha esposa, nós fizemos esse resgate cultural. Jovanca Valenzuela é a mulher cigana mais merecida desse sobrenome que eu conheço na minha vida. Por causa dela, todos os meus filhos têm o sobrenome. Mas esse sobrenome não é restrito à minha família. Todos que fazem parte do meu trabalho, todos que fazem parte do nosso trabalho, para mim são Valenzuela. Porque para mim é um sinônimo de um resgate cultural. Nós temos aqui meu sobrinho Gabriel, que está com a esposa dele, a senhora dele, que está grávida. Ele é fruto de um resgate cultural feito pela mãe dela, pela mãe dele. A Margarete que nos honrou cantando o hino, cigana. E ela criou o filho dela dentro dos preceitos, eu comentei isso com ele. Ele é fruto desse resgate cultural. E o filho dele, que está no ventre, também é fruto desse resgate. Onde houver um de nós, milhões de preconceitos serão quebrados. E não é só quebrar, é provar o contrário. Amor, respeito e verdade. Eu não vou parar. Porque eu acredito muito no ditado judaico, que diz, que quando o homem está certo, imunido da verdade, Deus é o seu advogado, e ele não teme nada. Eu não temo nada. Eu temo a Deus. E peço sabedoria para não errar. Meu maior erro, minha maior falha, foi com a minha esposa. Ela me perdoou. Depois disso, Deus me concebeu mais quatro filhos. Dois ele levou para junto dele. Dois estão aqui hoje comigo. Então, parem de tentar usar esse artifício para tirar nossas honras. Minha família é honrada. Eu estou deixando pessoas boas para o mundo. Ciganos. Eu dedico essa premiação, essa honraria, a todos que fazem parte desse trabalho. A minha esposa, primeiramente. A minha mãe, que sempre me apoiou. nunca ousamos de mentira. O pouco que eu sou cigano, para mim já vale. Porque eu quero ser o melhor cigano do mundo. Mas não nas festas, não nas praças, nem no comércio. Dentro da minha casa, para os meus filhos e para a minha família. Estou cansado disso. Se eu não tivesse aceitado como missão, eu já tinha parado. Mas o mundo, a vida me formou assim. Eu e a Jovanca Valenzuela. Minha esposa, minha guerreira. Dedico esse prêmio também a Umbanda e o Candomblé, religiões de matriz africana, que são e sempre foram os maiores divulgadores da cultura cigana no Brasil. Ser cigano no Brasil não é fácil, mas é melhor do que do resto do mundo. Eu atribuo essa melhora às religiões de matriz africana, a qual eu pertenço. Me orgulho de ser um bandista candomblesista. O céu é meu teto, a terra é a minha pátria e a liberdade é a minha religião. Eu não sei quando eu terei outra oportunidade para subir num púlpito e falar com toda essa honraria. Eu peço aos mais velhos de nossas famílias, nossos compadres, que estejam sempre me policiando. Eu peço sabedoria a Deus, sou falho e o ser humano tende ao erro. Por favor, me mostrem sempre o caminho da verdade. E é isso que eu tenho a oferecer para vocês e é isso o que eu peço a todos vocês que passem a cultura cigana sempre desta forma. Amor, respeito e verdade. Agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos. Op-tschá. Aplausos. 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 Aplausos.